Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte meu povo, vamos falar sobre esse Atlético e LDU, que é realmente um jogo que está tirando nosso sono, nossa ansiedade está lá, é batendo picos assim, porque é um jogo que pode botar o Atlético pela terceira vez na sua história numa semifinal de Copa Sul-Americana, 2006 foi a primeira vez, 2018 foi a segunda vez, 2021 pode ser a terceira vez, num intervalo muito mais curto, se a gente for levar em consideração, 2006 para 2018, 12 anos, 2018 para 2021, apenas 3 anos, mostra que o Atlético realmente começa a figurar essa elite do futebol sul-americano, mostra que o Atlético consegue figurar esse primeiro escalão, principalmente dessa competição, que eu acho que muita gente fez pouco caso no futebol brasileiro, a sul-americana é série B da Libertadores, quantas vezes a gente não viu isso? Mas a partir do título do Atlético, porque eu acho que nem Inter nem São Paulo deram o verdadeiro valor para a sul-americana, mas a partir do título do Atlético, outros times começam a olhar de maneira diferente para a competição, que tem seu valor, tem sua importância, tem seu charme, por exemplo, a gente está vendo três times brasileiros com possibilidade de chegar numa semifinal, o Bragantino já está garantido, Atlético e Santos ainda vão batalhar por essa vaga, mas isso é muito sintomático, mostra que a competição começa a ganhar muito mais valor no país e, repito, acho que o Atlético é grande responsável, o título de 2018 mostrou que uma geração pode ser coroada a partir de uma conquista que tem sua dificuldade, sabe? A sul-americana não é um campeonato simples, a sul-americana não é um campeonato fácil, e o Atlético é um clube que costuma dar sorte nos sorteios, né? Teve algo extremamente fora da curva, que foi uma primeira fase bem acessível, o América de Cali já não é um adversário fácil, mas essa é a LIDU aí, é carne de pescoço, é realmente um time muito complicado de ser batido, e a gente vem com desvantagem para o jogo da arena, né? É uma desvantagem que surgiu ali no minuto final, o 0x0 seria um resultado maravilhoso, pensando que qualquer vitória seria suficiente para o Atlético se classificar, mas não foi o que aconteceu, a gente vem com 1x0 contra no placar para reverter, e, cara, muita gente acha que a LIDU é um time ruim, ah, a LIDU é um time que não faz frente para o Atlético, cara, muito pelo contrário, a LIDU é um time forte, a LIDU naturalmente nos seus jogos em casa tem a capacidade de se sobressair muito por causa da altitude, então é uma vantagem que eles têm, como a gente pode falar que a gente tem a vantagem do gramado sintético, isso não é problema nenhum, mas, cara, é um jogo para a gente jogar mais do que a LIDU jogou contra a gente, tá ligado? Acho que a LIDU fez um jogo 6,5 e 7 contra a gente, um jogo dominante, um jogo que tentou o gol o tempo inteiro, foi realmente o protagonista do confronto, acho que isso é indiscutível que a LIDU jogou mais bola que o Atlético, a LIDU fez um bom jogo, mas eu acho que está na hora do Atlético fazer aquele jogo, tá ligado? Aquele jogo inesquecível, aquele jogo emocionante, mas aquele jogo de muito talento, aquele jogo de muita capacidade, a gente acabou de ver um Palmeiras e São Paulo, acho que é para ter uma atuação nível Palmeiras, porque todo ano se tem uma, todo ano marcante assim, você tem uma atuação que realmente se sobressai, por exemplo, vou lembrar aqui de 2018, o título da Sul-Americana, 4x1 contra o Pearol foi uma atuação que se sobressaiu, a vitória contra o Fluminense no Maracanã foi uma vitória que o Atlético é extremamente dominante, extremamente dominante, a vitória contra o Bahia em Salvador é uma vitória que é marcante pela bagagem emocional do jogo, então a gente tem que levar em consideração que em anos realmente relevantes, anos que entram para a história, existem jogos relevantes, jogos que entram para a história, então vejo o Atlético precisando ter esse nível de atuação, vejo o Atlético precisando ter esse nível de disputa, realmente jogar o máximo possível, da mesma maneira que a gente tem que falar dos nossos patrocinadores agora, Burger Bun, Burger Bun, cara, está com fome, bateu aquela larica da madrugada, Burger Bun para ajudar, cara, os hambúrgueres são lindos, sério mesmo, certamente são muitos gostosos, quantidade de bacon que vem, quantidade de queijo que vem nos hambúrgueres, pô, entra aqui no Instagram, entra aqui no Instagram, pede no iFood, se você estiver com fome nesse momento, pede agora, Instituto Arnubac, quer melhorar sua vida profissional, direito, trabalhista, mentoria, o Arnub sabe tudo de direito, pode te ajudar, liga para o Arnub, tá? E a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, de todo o Paraná, atende lá em Ponta Grossa até Curitiba, se você é de outra cidade, pode falar com o Rafa Terna que ele vai te ajudar, beleza? Evolução Pisos, a sua empresa mais confiante para melhorar o seu piso, mas voltando a falar, cara, sobre o jogo, acho que o Atlético já teve grandes atuações assim ao longo da temporada, grandes atuações ao longo da temporada, acho que na própria Sul-Americana, Alcas e a América de Cali foram atuações bem acima da média, sim, você teve no Campeonato Brasileiro jogos bem interessantes contra Fortaleza, jogos bem interessantes contra Bragantino, jogos bem interessantes contra Grêmio, contra Fluminense, contra Juventude, mas eu acho que ainda precisa ter aquele jogo, sabe? Aquele jogo que o torcedor vai ficar guardado na memória, porque eu vejo um Atlético que precisa convencer a torcida ainda, é muito doido que um clube que chega em agosto, nas fases que o Atlético está na competição, ainda com essa necessidade de convencer, ainda com essa necessidade de entregar algo a mais para uma torcida que é muito exigente, mas cara, eu acho que como o Atlético pode ter esse jogo que se sobressaia, o que vai fazer esse jogo do Atlético ser muito diferente, ser esse jogo histórico? Acho que a bagagem emocional do jogo certamente é um fator a ser levado em consideração, mas uma remontada é algo que a torcida do Atlético certamente gostaria de ver, a remontada contra o Grêmio em muitos momentos é mais exaltada até que o título contra o Inter, até que os confrontos contra o Inter na final, então você virar um jogo, você virar um cenário de dificuldade, certamente é uma potência que a gente precisa levar em consideração aqui, então acho que falando agora de campo e bola, primeiro fator, não tomar gol, não tomar gol depois de uma sequência muito grande, já vai colocar sua atuação no nível diferenciado, ter essa segurança defensiva, retornar essa segurança defensiva, porque quando a gente fala que o Atlético toma gol 16 jogos, parece que foi uma defesa que nunca foi estável, e sim, a nossa defesa já foi estável, a instabilidade veio depois por fatores que a gente já especulou aqui em mil situações, então para o Atlético ter essa atuação realmente que se sobressaia das outras, não tomar gol é essencial, pode ser com esquema de três zagueiros, pode ser esquema com dois zagueiros, mas eu acho que a gente precisa começar marcando forte lá em cima, pressionando, incomodando, a gente não pode deixar a Lideu ter conforto em nenhum momento, sabe, em nenhum momento, eu acho que uma grande atuação individual também muda a chavinha, sabe, pode ser uma grande atuação individual do jogador que for, seja de Nicão, seja de Terence, seja de Águia, seja de Marcinho, seja de Kaiser, seja de Christian, mas quando a gente fala de grandes atuações individuais, eu acho que a gente também eleva o patamar do jogo, assim, puta, foi aquele jogo que o Terence desequilibrou, marcou três golaços, imagina, ter isso na cabeça, por exemplo, grandes atuações individuais que a gente pode levar em consideração, que a própria final da Copa do Brasil, uma grande atuação individual do Rony, sabe, aquela atuação que o torcedor está na porta da arena, abre a cerveja e lembra, puta, aquele jogo, o jogador tal acabou, sabe, que fica na memória, eu estou falando de ser um jogo que fique guardado na memória, que fique guardado na memória, mas uma grande atuação individual não significa que um jogo coletivo muito forte não possa acontecer, muito pelo contrário, um jogo coletivo muito forte deve acontecer, até mesmo para sobressair essa grande atuação individual, sabe, então é algo a ser levado em consideração, esse fator, o que mais chama a atenção de vocês no jogo? eu não sei cara, acho que o Atlético, acho que o Atlético deveria, deveria ter esse jogo para coroar esse ano de 2021, sabe, é um ano que vem sendo muito legal de acompanhar o Atlético, vem sendo um ano muito legal de cobrir o Atlético, obviamente a gente está nesse momento de instabilidade, é um momento chato, é um momento que ninguém quer, é um momento que ninguém quer, quer viver, mas cara, até agora é por duas quartas de final, algo que é, algo que se sobressai da história recente do Atlético, está ali a 16 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro, sabe, os resultados são bons, os resultados são muito legais, sabe, então acho que um título botaria mais um ano histórico nessa época vencedora do Atlético, porque você pode ter, é uma frase que inclusive o Rogério Senna falou ano passado em um dos vestiários do Flamengo, você pode ter um ano muito vencedor, ou você pode ter uma época muito vencedora, eu acho que o Atlético merece ter essa época muito vencedora, essa geração muito vencedora, então não adianta só 2018, só 2019, tem que vir mais anos, assim, de conquistas, mas é o que a gente lembra também, a linha tênue entre uma boa campanha e uma taça, ela é muito curta, assim, mas a gente tem que estreitar ainda mais essa linha tênue, para essa boa campanha realmente virar uma taça, então, como eu falei, a gente precisa ter esse jogo que sobressai, acho que o 2021 ainda não presenteou o torcedor do Atlético com o jogo realmente fora da curva, assim, falei o que pode ser um bom jogo, relembrei outros bons jogos, agora, espero que o Atlético faça parte dele, e realmente tenha um jogo fora da curva.